Com o tema Um Cobertor por Amor, a campanha do Agasalho 2021 de Pato Branco realizou sábado o seu dia D. A Secretaria Municipal de Ação Social mobilizou sua equipe na Praça Getúlio Vargas no período da manhã, recebendo as doações. A campanha do Agasalho tem sido um sucesso muito grande neste ano. Além das doações já entregues durante a semana toda passada na Secretaria de Ação Social, no dia D, no sábado, aqui no Drive-Thru, centenas de peças foram entregues pela comunidade. E vale lembrar que a campanha continua. Quem por alguma razão não pôde levar a sua doação na praça, poderá entregar durante toda a semana ainda na Secretaria de Ação Social. Teve muitas pessoas que mencionaram vindo aqui na praça, que perguntaram se a gente poderia arrecadar ainda nos outros dias e estamos disponíveis. Inclusive, já durante o dia D, muita gente chegando para pedir se já tinha como levar um cobertor para casa. Quer dizer, tem muita gente precisando mesmo. Sim, tem muitas pessoas. Mas a gente sempre tem que tomar uma cautela, agora que a gente está levando em consideração a questão do Covid. Então, todas essas doações serão selecionadas e permanecerão em quarentena de 72 horas antes de serem repassadas para alguém. A arrecadação utilizou, por causa da pandemia, o sistema Drive-Thru. As pessoas chegavam e algumas nem desciam do carro para entregar as doações. Luiz Henrique fez questão de trazer a doação de sua família. A gente tem que ajudar sempre quem precisa. A coisa não é fácil, eu sei que a gente tem de sobra, a gente pode ajudar sempre quem precisa. E nesses tempos de pandemia, toda ajuda é bem-vinda? Toda ajuda é bem-vinda. Para começar os tempos de frio, agora o agasalho sempre cai bem.